minhas queridas irmãs e amados irmãos aqui presentes também pra gente é uma honra, é um privilégio poder estar aqui neste momento de comemoração comemoração de 137 anos desta sociedade, primeira sociedade como o pastor Fábio falou aqui no início primeira sociedade interna da Igreja Presbiteriana do Brasil a ser criada e pra nós que somos criados dentro da Igreja Presbiteriana eu nasci na Igreja Presbiteriana então passei por todas as etapas fui da UCP, fui da UPA fui membro da UMP fiz parte da UPH e todas elas eu passei sempre na diretoria fiz parte da diretoria também falei assim, bom, acho que a única que eu não vou passar é a SAF passei passei também porque uma vez que conselheiro da SAF local eu sou sócio ex-ofício da diretoria da SAF então até pela SAF eu passei também Deus me deu esse privilégio agora sim só não passei pela junta diaconal só não passei pela junta diaconal pulei essa etapa aí já fui direto pra presbítero de uma vez e presbítero docente logo nem presbítero urgente eu também cheguei a ser mas tudo bem queridos o nosso tema do quadriênio é orar e sem cessar e o nosso tema é justamente esse então abra sua bíblia lá em 1ª Tessalonicenses e eu falei só 1ª Tessalonicenses que nós vamos ler alguns versículos de alguns capítulos desta carta como desde pequeno fui criado dentro da igreja presteriana é claro que muitas vezes acompanhei minha mãe em muitas programações de SAF local, federação e sínodo e quando criança eu morei no interior do Espírito Santo num lugar chamado Itaici que é um distrito da cidade de Muniz Freire que é a terra natal do meu pai e ia por ali, aquela região a gente ia naquelas caminhonetes aquelas Toyota Bandeirante ia na carroceria naquela época podia ainda e ia pra... juntava aquelas mulheres e algumas crianças no meio e subia em cima daquela caminhonete e seguia alguns quilômetros em estrada de chão e tudo mais e íamos e era muito animado louvado seja o nome do Senhor na época ainda tinha aquelas reuniões de círculo hoje não é mais chamado a reunião de círculo e a gente ia também e tudo mais então fomos criados dentro deste ambiente também da SAF por causa principalmente da minha mãe que sempre fez parte da SAF desde que Jesus alcançou o coração dela louvado seja o nome do Senhor queridas e queridos vamos ler alguns versículos então desta carta da primeira Tessalonicenses e nós vamos começar com o capítulo 1 verso 2 vamos ler todos juntos damos sempre graças a Deus por todos vós mencionando-vos em nossas orações e sem cessar vamos para o segundo capítulo agora o verso 13 observe uma palavra uma palavrinha que tem logo no início aí vamos lá vamos todos juntos também outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis que é de Deus acolheste não como palavra de homens e sim como em a palavra de Deus a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes já vimos duas vezes algo relacionado ao nosso tema vamos por terceiro capítulo agora o verso de número 10 observa logo no início como é que Paulo diz vamos lá orando noite e dia com máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé ainda que você não veja o incessantemente ou sem cessar nós vemos aí que noite e dia não é 10 minutos de manhã não é noite e dia orando e agora sim nós vamos para aquele texto que todos nós sabemos até de cor né 1ª Tessalonicense 5 verso 17 vamos falar todos juntos orai sem cessar orai sem cessar a carta aos Tessalonicenses é uma das primeiras cartas que Paulo escreveu é uma das primeiras cartas segundo os estudiosos somente a carta de Gálatas antecede as duas cartas aos Tessalonicenses ou seja assim que Paulo que essa igreja foi fundada Paulo continua a sua viagem ela foi fundada na segunda viagem missionária que Paulo fez nós conhecemos isso lá do capítulo 17 de Atos e aí nós vemos essa igreja sendo formada numa situação bem atípica três sábados Paulo pregou na sinagoga dessa cidade algumas pessoas vieram a Cristo foram levadas a Cristo foram convertidas a Cristo e essa igreja foi fundada só que nós sabemos muito bem que Paulo não pôde ficar muito tempo ali houve uma perseguição lembram-se que até tiraram algumas pessoas das suas casas levaram para as praças e tudo mais e Paulo teve que seguir sua viagem até Bereia e aí Paulo não ficou muito tempo ali talvez não deu tempo de falar tudo o que deveria falar e é claro que agora ele precisa escrever cartas porque ficaram algumas dúvidas para esses irmãos alguns irmãos ainda estavam em dúvida sobre a volta do Senhor Jesus como que se dá isso e aqueles que morreram antes da volta do Senhor Jesus como é que vai ser é uma das dúvidas que nós observamos na carta aos tessalonicenses alguns estavam assim deixando de trabalhar achando que Jesus ia voltar a qualquer momento então não preciso trabalhar vou ficar em casa vou ficar tranquilo que Jesus vai voltar logo e aí Paulo dá até uma exortação aquele que não trabalha não coma tem que trabalhar enquanto Jesus não voltar continua sua vida segue a vida estuda trabalha cuida da família não desige nada não eram algumas dúvidas que tinha na cabeça desses irmãos e que Paulo escreve a eles na sua primeira e na sua segunda carta para poder alertá-los quanto a isso que talvez ficou mal entendido ou não deu tempo de falar e é claro Paulo exorta essa igreja a santificação eles viviam num mundo eles viviam num período em que alguns os gregos diziam sempre que o corpo era qualquer pecado do corpo não tinha problema nenhum não o problema era o espírito o espírito que era eterno e tudo mais então qualquer situação do corpo não tinha problema e aí Paulo vai falar sobre a sensualidade sobre a imoralidade vai falar chamá-los para não praticar a prostituição que aquele mundo ali não só a cidade tessalônica mas todas as cidades ao redor do mundo grego praticava e ele vai falar ele vai chamar atenção falando assim olha o que Deus quer de vocês o que ele quer de vocês é a vossa santificação no capítulo 4 ele vai dizer sobre isso da primeira carta então meus queridos Paulo escreve a esta igreja por causa desse pouco tempo que ele ficou ali e foi necessário para tirar algumas dúvidas da mente desses irmãos mas o nosso assunto aqui é oração e nós podemos ver pelos textos que nós lemos capítulo 1 verso 2 capítulo 2 verso 13 capítulo 3 verso 10 que Paulo não está dentro daquela perspectiva que a gente conhece muito e às vezes até praticamos infelizmente do faça o que eu falo mas não faça o que eu faço Paulo não quando chega o momento da ordem lá do capítulo 5 verso 17 ele já falou pelo menos três vezes que ele orava sem cessar incessantemente noite e dia então quando ele escreve para essa igreja e fala orai sem cessar ele fala assim olha o que eu estou fazendo por vocês e façam uns pelos outros também orem sem cessar é assim que eu quero que vocês vivam é assim que Deus quer que vocês vivam então 1 Tessalonicenses capítulo 5 verso 17 que é onde nós vamos nos ater hoje claro é o versículo chave vamos dizer assim é um resultado de uma vida de oração vivida pelo apóstolo Paulo aquilo que ordenou era aquilo que ele vivia Paulo era um homem de constante oração e pedia a oração dos irmãos pedia a oração sempre dos irmãos quando ele estava em Tessalônica a igreja de Filipos mandou donativos para ele quando você for lá na carta aos filipenses você vai ver que quando ele estava lá em Tessalônica ainda antes de sair a igreja de Filipos mandou como é que a igreja sabia possivelmente ele pediu oração pediu um relatório de como estava lá e a igreja de Filipos mandou donativos para ele e orou por ele quando a gente vai lá em Efésios naquele capítulo famoso do capítulo 6 falando sobre a armadura de Deus lá no versículo 18 ele vai falar sobre a oração e ele depois vai pedir oração orai também por mim para que as algemas sejam tiradas para que os grilhões sejam quebrados para que eu consiga falar do evangelho ele orava pedia oração também pelas igrejas do qual passou então nós vamos ver queridos rapidamente queridas rapidamente duas lições nesse texto orai sem cessar para a nossa própria vida primeira é a ordem que tem logo no início do versículo orai isso é uma ordem se você às vezes a gente tem algumas alguns textos que parecem ordem está da forma imperativa mas nem sempre é um exemplo desse igual id por todo mundo e pregar o evangelho na realidade a ordem ali é o pregai mas o id parece que na nossa língua também já está no imperativo mas no grego ele está como se fosse um na nossa língua lá é um participio mas na nossa é como se fosse um gerúndio indo por todo mundo pregai agora sim ou seja onde você onde você for prega o evangelho você vai na casa do vizinho prega o evangelho você vai na padaria prega o evangelho você vai viajar para outro estado prega o evangelho é essa é essa ideia mas o id lá que na nossa língua está no imperativo na realidade é um participio no grego e para nós como se fosse um gerúndio aqui não esse orai já é a ordem é a ordem orai é uma ordem que é dada aqui por quê? porque Paulo segue a mesma o mesmo segmento ou a mesma ordem que o senhor jesus deu aos seus discípulos quando nós vamos lá em mateus capítulo 26 verso 41 tem uma ordem do senhor jesus porque ele foi no set getsemane estava ali com seus discípulos alguns dos seus discípulos e aí ele vai se retira um pouquinho para orar quando ele volta o que que estava acontecendo os discípulos estavam como? dormindo ele chama atenção volta ora quando volta de novo como é que estavam os discípulos? aí há uma ordem do senhor jesus ali orai vigiai e orai porque o espírito na verdade está pronto mas a carne é fraca a mesma ordem que o senhor deu ali aos seus discípulos vigiai e orai no mesmo segmento Paulo como discípulo de cristo agora também fala aquela igreja orai é uma ordem mas por que nós devemos orar? devemos orar queridos ou como nós devemos orar devemos orar primeiro com a perspectiva de quem é Deus e quem nós somos orar devemos orar na perspectiva de quem é Deus e quem nós somos infelizmente muitas pessoas perderam essa noção muitas pessoas hoje já estão naquela fase do eu determino né eu determino o que vai acontecer uai perdeu a noção de quem é Deus nós já chegamos diante do senhor e podemos rasgar o nosso coração e devemos fazer isso colocar para Deus os nossos os nossos anseios os nossos pedidos os nossos desejos podemos as nossas preocupações as nossas alegrias a nossa gratidão como estamos fazendo aqui podemos e devemos fazer mas na perspectiva de quem é Deus e de quem nós somos somos servos e nós não mudamos Deus nós não mudamos os planos de Deus nós não mudamos a pessoa de Deus pelo contrário é ele quem nos muda é ele quem nos molda segundo a vontade dele então quando oramos nós devemos orar com essa perspectiva Deus é o senhor todo poderoso soberano sobre todas as coisas que pode fazer infinitamente mais do que tudo quando pedimos ou pensamos mas ele vai fazer tudo conforme lhe apraz porque tem gente queridos que é aquela coisa pede 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 Deus responde de uma maneira que não agradou a ela fica de beicinho faz beicinho todo de mal não vou mais orar para que eu vou orar eu oro nunca acontece do jeito que eu quero é porque não é do jeito que eu quero do jeito que você quer é do jeito sempre sempre será do jeito que Deus quer e o que nós podemos então fazer nós devemos louvar ao senhor porque a vontade dele foi feita a vontade dele é boa agradável e perfeita então como servos do senhor nós precisamos sempre ter essa perspectiva ele é o Deus soberano e nós os seus servos é nessa maneira que nós devemos cumprir com a ordem de orai do orai a segunda coisa devemos orar porque este é o meio que nós temos da parte de Deus para buscá-lo entenda uma coisa a oração se eu falar aqui pedir para alguém aqui fazer uma definição de oração possivelmente vai entrar vai entrar uma palavrinha que se chama conversa não é verdade? o que é orar a Deus? conversar com Deus e numa conversa existe só um monólogo você vai conversar com uma pessoa e só você fala ou só a outra pessoa fala já aconteceu isso? pode até ter acontecido alguma vez ou outra mas pelo menos um sim é verdade não acontece da sua parte ou da parte da outra pessoa porque uma conversa no mínimo é um diálogo se você está falando no que diz respeito a você e Deus é no mínimo um diálogo você fala Deus fala com você então a oração é a maneira que Deus nos deu é o meio que Deus nos deu porque Deus é o Deus de fins mas também é o Deus dos meios Deus é o Deus dos fins dos propósitos mas também ele nos dá os meios para alcançar esses propósitos e o meio que ele nos deu para falar com ele é a oração assim como a maneira como ele fala conosco é através da palavra por isso as duas não são dissociadas lá em atos 6 na instituição dos diáconos porque foi instituído os diáconos porque havia uma demanda de atender algumas pessoas da igreja que estavam sendo deixadas na distribuição de algumas coisas e aí os apóstolos não davam conta e não podiam também é sair do propósito que eles tinham que foi chamado e ele fala assim quanto a nós escolhem entre vocês aí sete homens cheios do Espírito Santo homens com capacitados pelo Espírito Santo e nós o que nós vamos fazer nós vamos nos atender a palavra e a oração porque as duas não se desvencilham porque se só você orar e você não ler a palavra como é que você vai ter a resposta se você ler a palavra mas não orar como é que Deus apesar que Deus sabe todas as coisas até mesmo se você não falar ele vai saber o que você precisa mas ele te deu esse meio para você conversar com ele ele te deu esse meio para você rasgar o coração e abrir e falar com ele a grande questão é que nós falamos sempre né a gente ouve isso e nós mesmos falamos Jesus é o nosso melhor amigo quanto tempo de conversa você tem com ele quanto tempo você para para conversar com ele será que com cinco minutos você conversa com sua melhor amiga um telefonema de cinco minutos dez minutos quinze minutos você conversa tudo o que você queria conversar com a sua melhor amiga então por que com o seu melhor amigo você conversa às vezes cinco dez quinze minutos e olha lá talvez uma meia hora nós às vezes somos hipócritas quanto a isso que falamos que Jesus é o nosso melhor amigo mas não usamos o meio de conversar com o nosso melhor amigo meus queridos minhas queridas irmãs meus queridos irmãos Deus nos deu esse meio maravilhoso de buscá-lo de buscá-lo de nos quedar diante dele porque oração também é humilhação é reconhecer aquele primeiro ponto que nós já falamos é reconhecer quem é Deus e quem nós somos de nos humilhar porque quando nós oramos nós reconhecemos que nós não somos nada nós reconhecemos que nós somos totalmente dependentes de Deus porque sem ele nada podemos fazer porque se ele falar para a gente parar de falar a gente emudece e não fala mais palavra nenhuma se ele falar para de andar eu caio aqui e não ando mais porque é ele que me sustenta às vezes a gente é coisa natural da vida é coisa natural da vida que ele criou para o propósito que ele quis para a glória dele e Deus nos deu esse meio maravilhoso de buscá-lo nós temos que conversar com o Senhor nós devemos conversar com o Senhor nós devemos buscar o Senhor e o Senhor quer isso de nós a gente vai lá no profeta Jeremias no capítulo 29 e ele vai dizer buscar-me eis e me achareis quando buscar-de de todo o coração vamos no Salmo 50 o verso 15 e nós vamos ver que nós devemos invocar o Senhor invoca-me no dia da angústia eu te livrarei e tu me glorificarás precisamos buscar o Senhor o salmista no Salmo 34 ele vai dizer busquei o Senhor e ele me acolheu no Salmo 40 ele vai falar esperei confiantemente no Senhor e ele ouviu o meu clamor o Senhor quer que nós usemos este meio maravilhoso de buscá-lo e este é a oração porque devemos orar porque este é o meio que Deus nos deu para falar com ele e o meio que ele nos fala através da sua palavra não podemos negligenciá-la se você ler a palavra sem orar você não vai entender a palavra porque você precisa da iluminação do Espírito Santo para poder entender a palavra se você orar sem ler a palavra você não sabe nem o que falar com Deus porque é a palavra que te ensina a orar depois nós vamos ver num outro ponto algo relacionado também a isso então minhas queridas irmãs meus queridos irmãos oremos usemos deste maravilhoso meio que o Senhor nos deu e terminando esse primeiro ponto devemos orar na certeza de que Deus nos ouve quando é que Deus nos ouve Deus nos ouve em todo momento mas há questões que nos separam de Deus é verdade o profeta Isaías no capítulo 59 mesmo ele vai dizer que as nossas transições fazem separação entre nós e Deus Tiago vai dizer pedis e não recebeis porque pedis mal para esbanjais nos vossos próprios prazeres então há momentos que nós não somos atendidos por causa do nosso pecado mas quando nós nos quedamos diante do Senhor arrependidos reconhecendo quem é ele quem nós somos usando desse meio maravilhoso nós podemos ter a certeza que o Senhor nos ouve e nos atende segundo o que nós queremos não segundo aquilo que nós precisamos você pode ter certeza ainda que o que você quer não foi atendido você pode ter certeza que você recebeu aquilo que você precisa ainda que você não entenda ainda que eu não entenda muitas vezes mas devemos orar na perspectiva de que o Senhor nos ouve que ele ouve a nossa oração vai ser no tempo também que você quer? não vai ter um momento em que você vai orar vai orar vai orar vai orar e parece que chega um momento em que você pensa até que Deus não está te ouvindo só você passou por isso? não vai lá no Salmo 13 e você vai ver a angústia do salmista logo no início do Salmo pra ele parecia que Deus não estava ouvindo parece que Deus tinha abandonado ele parece que Deus não estava com seus ouvidos tapados pra ele mas no final ele louva o Senhor por todo o bem que ele recebeu do Senhor Deus nos ouve ore nessa perspectiva de que o Senhor ouve um coração contrito um coração arrependido um coração quedado diante dele um coração quebrantado diante dele um coração dependente dele em todo momento essa é a nossa primeira lição seguindo a perspectiva do orai desta ordem mas nós temos um outro momento o versículo termina sem cessar isso não significa queridas que nós devemos todo momento estar balbuciando orações seria até impossível fazer isso você sabe disso não temos condições de fazer isso não temos condições de todo momento toda hora estarmos orando porque você tem outras coisas você tem os seus fazeres da casa você trabalha fora você 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 tem os seus estudos você tem outras outras coisas até mesmo da igreja para fazer você tem contas para pagar você tem um monte de coisa mas é claro que você tem que fazer tudo isso conectada com o Senhor você tem que fazer tudo na perspectiva de que você depende do Senhor para todas essas coisas mas orar não significa que orar e sem cessar que todo momento toda hora que você está dirigindo e tal e está ali orando pode até fazer não é que seja errado fazer não pode deve fazer no entanto o sem cessar aqui ele tem na realidade o significado é constantemente ore com constância não perca essa constância de oração esse que é o grande significado aqui esse é o significado então é aquela situação daquela pessoa que às vezes ora hoje amanhã não ora no outro dia também não ora hoje é quinta-feira no sábado no domingo lembra de orar que veio o culto orou aqui no culto então lembrou de orar lembrou que tinha que orar na segunda também não ora de novo na terça quem sabe faz uma oraçãozinha na hora da refeição na quarta tem também um momento de estudo da palavra no culto aí ele lembra que tem que orar esse que é o problema Paulo está falando com aquela igreja orem constantemente tem os seus momentos de oração tem aqueles momentos de você entrar no seu quarto como Cristo fez e ensinou seus discípulos lá no capítulo 6 de Mateus ore no quarto rasga o coração diante do Senhor ah mas Deus sabe o que eu tenho para pedir peça assim mesmo porque ele te deu esse meio para você fazer isso ele mesmo incentiva você no capítulo 7 de Mateus justamente pedir dar-se-vos-á buscar e achareis bater e apre-se-vos-á ele mesmo incentiva então faça isso faça isso ore sem cessar ore constantemente tenha vida de oração tenha aquele momento entre você e Deus tenha aquele momento familiar que as vezes a pessoa também tem aquele momento familiar então já está bom não tem o seu momento também com Deus tem o seu momento também devocional ore queridos além de orar constantemente ore com objetivos ore com objetivos as vezes a nossa oração ela é meio aleatória né nós precisamos orar com objetivo Cristo nos ensina isso lá no capítulo 6 as vezes a gente sai orando assim e tal não ponha pedidos mesmo anote hoje eu vou minha oração senhor é pelas famílias que estão passando por momentos difíceis na área da saúde nós temos a família do fulano de tal da fulana de tal do ciclano e tal minha oração é aqui senhor eu quero me quedar e hoje especificamente eu quero orar por essa situação no outro dia ore porque as vezes tem muitos pedidos e você pode se quiser orar por tudo sim mas coloque objetivos na sua oração coloque objetivos você vai ver que você vai ter sempre motivos para orar ao senhor e você não vai esquecer deles ore com objetivos a terceira coisa ore usando os elementos da oração eu fiz um estudo um tempo atrás aqui acho que o pastor o Fábio estava aqui falando sobre os elementos da oração que são esses elementos da oração adoração confissão ações de graça ou gratidão intercessão e pedidos próprios nós precisamos usar esses esses momentos é claro que vai ter momentos em que talvez o seu coração vai estar tão angustiado que a única coisa que você vai chegar diante do senhor é se quedar e falar assim senhor tem misericórdia de mim eu não consigo orar nem por ninguém eu estou precisando eu que estou precisando de oração porque a situação está complicada está acontecendo isso na minha vida está acontecendo isso na minha família está acontecendo isso no meu trabalho está acontecendo isso nos meus estudos pode acontecer pode seu coração está tão angustiado que você vai se quedar diante do senhor e vai derramar aquilo que está no seu coração e você pode fazer isso e deve fazer isso mas há momentos em que seu coração está tranquilo e que você pode usar outros momentos outros elementos da oração e deve usar como adoração o que é adoração? é você lembrar dos atributos maravilhosos do senhor te louvo senhor porque o senhor é fiel o senhor é justo o senhor é bom o senhor é misericordioso o senhor é amoroso o senhor é soberano o senhor é eterno e toda vez preste atenção nisso toda vez que você lembra os atributos de Deus você vai vendo o tamanho de Deus assim senhor como o senhor é grande olha tudo que eu estou falando ainda é muito mais do que eu estou falando e você vai vendo como que você é dependente dele quanto mais você ora adorando o senhor lembrando os atributos dele você vai vendo quanto você é dependente quanto você deve ser dependente dele porque você não é nada disso eu também não sou nada disso mas ele é mas ele é ore louvando ao senhor o que é o louvor a gratidão ações de graças por aquilo que ele fez ele está fazendo e ele fará na sua vida ore pela salvação em Cristo Jesus às vezes nós adoramos nós oramos agradecendo pelo alimento pela saúde pela família pelo emprego ótimo mas às vezes nós esquecemos de orar por aquilo que é a bênção maior que nós recebemos que é a salvação em Cristo Jesus nós somos justificados adotados santificados regenerados nessa e seremos glorificados por causa desta salvação e às vezes nós não oramos agradecendo louvando a Deus por isso ore também louvando ao senhor pelos seus poderosos feitos na sua vida na vida da sua família ore ore confessando os seus pecados é claro que na igreja até por uma questão para que a gente não se exponha nós não oramos pelos nossos próprios pecados nós fazemos uma oração meio genérica ou meio generalizada melhor falando né meio generalizada senhor abençoe os meus pecados abençoe os pecados do teu povo aqui e tal mas a gente não conta aquele pecado específico do nosso coração é claro mas lá no íntimo lá no seu quarto você pode fazer isso você deve fazer isso e vou falar mais uma coisa assim como na adoração eu falei dos atributos de Deus que quando você olha você vai você vê o tamanho de Deus como ele é grande como ele é poderoso como ele é maravilhoso quando você também confessa os seus pecados mas lembra todos aqueles pecados mesmo que está lá escondido e busca da memória senhor eu fiquei irada senhor eu usei da maledicência com alguém senhor eu invejei senhor o orgulho cresceu eu dei lugar ao orgulho senhor passou um pensamento impuro na minha mente senhor você vai começar eu menti eu contei uma mentira para o meu filho contei uma mentira para o meu esposo para a minha esposa quando você vai começar a dar nomes aos seus pecados você vai ver o tamanho da misericórdia do senhor sobre a sua vida você vê como Deus é misericordioso para conosco você vê como que Deus é gracioso porque a gente fala assim realmente senhor eu mereci era o inferno mesmo é que o senhor é muito gracioso e misericordioso mesmo ore observando os elementos da oração para você ver o tamanho de Deus e o tamanho do nosso pecado a nossa dependência do senhor ore pela sua vida ore por você se derrame diante do senhor coloque diante do senhor ele nasceu seu melhor amigo então ore nessa perspectiva de que ele vai te ouvir ele vai ouvir as suas ações de graça seus agradecimentos porque você está feliz eu estou feliz aconteceu isso no meu trabalho meu marido fez isso meu filho fez aquilo e eu achei muito bom meu filho foi bom bem na prova meu filho minha filha passou lá mais um ano mais um período na faculdade ótimo louvado extravar sua alegria ao senhor mas também pode ser um dia de angústia e você não precisa ficar acanhada acanhado falando assim ah não isso aqui não é muito muito particular não vou nem contar para o senhor que negócio é esse ore rasgue o seu coração conta aquilo que está angustiando você sim e Deus vai trabalhar no seu coração Deus vai agir na sua vida e você vai ver isso acontecer ore intercedendo pelos outros nós fizemos um momento de intercessão aqui pelos filhos no momento Ana ore pelos missionários ore pela sua igreja ore pelo seu pelo local que você mora ore pela salvação dos seus parentes ore pela salvação do Guará ore pela salvação do Distrito Federal ore pela salvação do Brasil e do mundo ore por aqueles que estão enfermos ore por aqueles que estão passando problemas familiares ore por aqueles que estão sem empregos ore intercedendo pelos nossos irmãos pelas nossas irmãs faz parte também da nossa oração mas lembre-se faça isso com objetivo e lembre-se na dependência de que é o Senhor quem fará no tempo dele do jeito dele algumas frases que eu gostaria de compartilhar com vocês encerrando o nosso momento aqui de algumas pessoas que se colocaram diante do Senhor em oração e nos incentiva a orar Arthur Pink ele diz um crente que não ora é uma contradição de termos a oração é como a respiração da nova natureza dos santos assim como a palavra de Deus é o seu alimento a oração é a respiração do crente na sua nova natureza na natureza nova dos santos quanto tempo você fica sem respirar ainda que você pratique algum esporte aquático como a apneia ainda que fique mais tempo do que eu talvez sem respirar ainda tem um tempo ainda bem curto então olha a nossa necessidade de orar E.M. Boundes ele vai dizer assim orar a Deus é o exercício mais nobre o esforço mais sublime do homem o fato mais real porque quando você ora você sabe que Deus ouve você já falamos sobre isso Thomas Buxton ele diz conheceis o valor da oração é preciosa e está acima de todo preço nunca nunca a negligencieis constância orar sem cessar e Martinho Lutero que disse se eu deixar de empregar duas horas em oração todas as manhãs o diabo terá vitória o dia inteiro tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar três horas diariamente em oração tenho tanto trabalho que não posso realizá-lo sem gastar três horas diariamente em oração uma das grandes coisas que nós usamos como desculpa não é justificativa é desculpa é tempo falta de tempo ah nós não tenho tempo de ficar queridas a pessoa mais ocupada neste mundo que pisou neste mundo é o senhor jesus e ele é o nosso maior exemplo de oração ele não deixava de orar e para todos os dias em todos os momentos ele estava em oração antes de ser crucificado ele estava em oração antes de escolher os seus discípulos ele estava em oração ele nos incentivou a oração ele ensinou os seus discípulos a orar e ele estava sempre buscando o pai em oração o capítulo 17 do evangelho de joão todo é uma oração do senhor jesus pessoa mais ocupada deste mundo nos dá exemplo de uma vida de oração o nosso senhor e salvador jesus cristo qual tem sido a nossa justificativa ou desculpa para orar falta de tempo mas as vezes nós temos tempo e eu falo por mim mesmo nós temos tempo de assistir um jogo de futebol que dura uma hora e meia nós temos tempo de assistir uma série no netflix que pelo menos cada capítulo é de 40 a 50 minutos nós temos tempo para olhar o facebook o whatsapp o instagram que as vezes tem vídeo lá de 5 minutos você podia estar orando e as vezes é 5 minutos perdidos porque não tem nada que presta ali ainda qual tem sido a nossa desculpa antes do próprio Paulo falar essas palavras e dar essa ordem o próprio senhor nos incita a orar nos chama a orar e ter uma vida de oração sem cessar que o senhor nos abençoe que o senhor nos ensine a viver uma vida de oração dia após dia diante dele amém vamos orar mais uma vez Deus santo mais uma vez nós nos colocamos diante do senhor em oração e pedimos ao senhor o pai que nos ensine a viver de acordo com o senhor como o senhor quer que vivamos em oração em conversa com o senhor buscando intimidade com o senhor buscando Deus conhecer o senhor buscando o pai conhecer a nós mesmos através da palavra do senhor adorando o senhor louvando o senhor confessando os nossos pecados diante do senhor intercedendo pelos nossos irmãos orando Deus por nós mesmos porque precisamos oh Deus bendito ensina-nos a orar orar não como a gente quer mas orar como o senhor quer e como a tua palavra mesmo nos diz nós não sabemos orar como convém então oh pai tem misericórdia de nós e que o teu santo espírito possa orar oh Deus interceder por nós com gemidos inexprimíveis quando oramos oh Deus fora dos propósitos muda o nosso coração muda oh Deus mostra-nos oh pai como o senhor mostrou ao apóstolo Paulo que pediu ao senhor para tirar aquele espinho na carne mas o senhor mostrou a ele que aquele espinho tinha um propósito ainda que causasse dor no apóstolo Paulo tinha um propósito dele não ensoberbecer ensina-nos também oh Deus na nossa oração e molda-nos para que nós possamos entender o propósito do senhor através da nossa oração através da palavra do senhor ensina-nos a orar como convém em nome do senhor Jesus amém